Bom dia! Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à costa da manhã. Estamos refletindo sobre o cuidado divino, como nós podemos experimentar o cuidado divino. E experimentando o cuidado divino, isso é a motivação para nós cuidarmos de nós mesmos e também cuidarmos uns dos outros. Deus é um Deus que cuida por intermédio de nós, é a nossa reflexão de hoje. Além do motivo e do exemplo, como nós vimos ontem, Deus oferece também um cuidado real para que cuidemos uns dos outros. Na verdade, não estamos cuidando uns dos outros, mas Deus está cuidando de todos por meio de nós. Olha que coisa maravilhosa! Segundo a Coríntios capítulo 4 versículo 7 diz assim Somos apenas vasos que carregam um grande tesouro. Não existe poder em nós mesmos, pois o apóstolo Paulo escreve Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O Jesus que habita em nós precisa ser visto pelos homens. Ser cristão, como já sabemos, é ser um pequeno Cristo andando e agindo na terra. Aí está Jesus. Jesus está vivo e bem, vivendo por meio daqueles que nele confiem e se oferecem como instrumentos para abençoar outras pessoas. A melhor prova da ressurreição de Jesus está nos seus atos de misericórdia e cuidado demonstrados por meio daqueles que dizem conhecê-lo e andam nele. Conforme escreveu João em 1 João 4,12 diz assim Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor então será aperfeiçoado. Quanto mais amamos, mais nós podemos demonstrar amor no reino de Deus. É importante a gente entender o reino do amor. E o reino de Deus precisa ser expresso através do aperfeiçoamento do amor de Deus nas nossas vidas e também pelos outros. Deus é aquele Deus que cura, é um Deus que nos cuida. Saber que Deus é quem cuida das pessoas por nosso intermédio pode nos libertar do fardo opressivo de tentar curar males de todo mundo, resolver os problemas de todo mundo e tornar todo mundo feliz. Não somos nós que curamos, somos aqueles que cuidam porque foram cuidados e Deus está usando nossa vida como instrumento de cuidado para com o outro. O Senhor realmente é aquele que cura, aquele que sara e aquele que resolve. Ele nos chamou para sermos suas mãos, para sermos seus pés, a sua boca. Mas não nos chamou para curar, chamou para estarmos disponíveis para sermos usados como instrumentos pelo qual o Senhor cura. Precisamos dar crédito a quem é devido, o Deus que cura. Esta é a verdade. Realmente é Deus por nosso intermédio que exerce sua obra e seu cuidado. Mas isso não significa que nós permaneçamos passivos. Deus precisa de nós. Foi assim que Ele escolheu trabalhar, como cuidarmos uns dos outros da mesma forma que Deus cuida de nós. A resposta está na nossa própria vida. O nosso testemunho do cuidado gracioso e amoroso de Deus pode ser o testemunho pelo qual muitas pessoas serão cuidadas por nós. Então, são várias maneiras de nós expressarmos ou de nós nos expressarmos ou de nós colaborarmos com Deus nessa arte de cuidar uns dos outros. Quando as pessoas veem o cuidado que Deus tem para conosco, então elas também querem este mesmo cuidado. Mas nós precisamos expressar, dar crédito a quem é, de quem é o crédito. Podemos cuidar de pessoas de três maneiras. Primeiro cuidando das suas necessidades físicas, depois das suas necessidades emocionais e também das suas necessidades espirituais. E quando cuidamos do ser, então, como um todo, não erramos o caminho. Então, amanhã nós veremos como podemos fazer isso, como podemos cuidar dessas três formas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí